É isso aí, gente. Estamos aqui no SEBRAE. Jota Júnior. Carolina Bosse. Uma parceria incrível com essa instituição que você já conhece, com muita seriedade, vem projeto novo aí, uma parceria incrível com o SEBRAE. Eu, você, programa conectado com o programa... Top Alternativo, também na TV Relacionamentos. Segura aí, vem novidades por aí. Segura de ver. Até a próxima. Olá, internautas. Inscrevemos mais um programa Você é Top. E hoje eu tenho aí o privilégio de conversar com uma profissional que vai trazer informações valiosíssimas para o nosso dia a dia, principalmente na parte de bem-estar. Carolina Cury, muito obrigado pela tua presença. Obrigada a você, Carlos. Carolina, conta um pouquinho para os nossos internautas, onde você nasceu, um pouco da sua trajetória profissional, até você... Como você se tornou nessa nova profissão, nesse novo desafio? Certo. Eu iniciei minha carreira como contadora. Então, eu fiz faculdade de ciências contábeis. Trabalhei 17 anos em empresas nacionais, internacionais. E eu... Havia uma inquietação, né? Eu tinha uma busca dentro de mim sobre as questões da saúde. Então, eu nasci aqui em São Paulo, mãe professora, meu pai vetroviário. E, desde criança, sempre tive uma questão respiratória, né? E, tudo bem, passaram-se os anos, fomos tratando, melhorou. E, quando eu voltei ao grupo corporativo, a trabalhar, né? Voltei em uma missão aí de vida com os trabalhos, as questões de saúde voltaram também a me dar uma chamada, né? Tipo, Oi, tem algo aí que não está bem. E eu busquei estudar as questões de saúde para mim. Então, eu passei, né, por um processo aí com os floregibá. Eu tenho a formação também como grande. Que bacana, você foi atrás dos estudos para isso, né? Para isso. E, num determinado momento da minha carreira contábil, eu fui morar nos Estados Unidos. Que legal. E, lá, eu percebi que, uau, tem algo mais, né? Tem algo da alma da gente que vai encaminhando as coisas, né? Tem algo da energia. Não tem a ver com religiões, algo mesmo do ser. E, ali, começou a minha mudança para o RH. No RH, a gente já trabalha de uma forma diferente, né? A gente atua numa questão de ajudar, né? Os colaboradores numa solução de questões e tudo mais. E, na área contábil, é novo, gente. Tá? É soma tudo, tal. E, lá, uma junta tem que dar dois. Na área de RH, muitas vezes, uma junta, três. Ou vai. Ou vai. Exatamente. E, cada ser é único, né? Não é como a regra, a gente pega aí, uma regra internacional, em todos os países, é a mesma, a gente tem que cumprir aquele padrão. Ou a lei brasileira, ou a lei internacional, a gente pega, vai cumprir uma questão de impostos, então, aquilo é muito fixo. Quando a gente vai para o humano, quem adianta ser o único, a Karina é única, todos somos únicos, cada um com as suas questões. Então, aí, eu falei, uau, começou a despertar esse lado bem terapêutico. Então, eu falei, uau, e o comportamental também, né? Sim, sim. Então, nessa minha busca, acabei trilhando uma estrada que houve esse convite para estruturar o meu apartamento de RH. Então, eu já tinha pós em administração de negócios, já tinha aí um convívio, né? Também com a área de administrar pessoas, porque eu liderava a equipe contábil. Então, naturalmente, a coisa foi acontecendo. E com o passar do tempo, eu vi a necessidade de me conhecer mais, porque aquelas questõezinhas de doenças ainda me davam aquele chamadinho lá, que vinha desde criança. Então, toda a estrada que a gente percorre é bem valiosa. A gente, às vezes, acha, né? Praça, para que eu fiz aquilo? Perdi tempo? Jamais. Nada é perdido. Aquilo fez parte de um tijolinho da construção do que trouxe aqui, né? Essa grande obra que é a nossa própria vida. Exatamente, né? E, com o passar do tempo, fui sentindo cada vez mais que, uau, a minha atenção de saúde está melhorando. Então, isso aqui funciona mesmo, né? porque eu tratava com a alopatia e a alopatia, ela é super benéfica no tratamento do sintoma. Mas, a causa raiz, a gente tem que buscar através dessa mudança de estilo de vida, de comportamento, de olhar o que é a tua missão. e muitas vezes a alopatia você conserta uma coisa, mas você prejudica a outra. Ela é importantíssima, tá? Tem que ter, porque se a pessoa tem uma questão emergencial, a alopatia funciona rápido. então, ela é benéfica neste momento. Mas, a prevenção é outra coisa. No estilo de vida, no mudar a tua emoção, a partir de um pensamento condicionado, fazendo, né, uma readequação com uma questão, né, de comportamentos, a gente tem que olhar que usar o remédio que você lê lá na bula que no uso contínuo ele dá certas coisas, tem que haver uma postura de se tomar responsabilidade por ter uma boa saúde, por ter aí pensamentos melhores, de ter uma qualidade de vida, de observar o que se come, o que se bebe, são coisas super básicas, né? evitar os excessos. Sim. A gente olha aí para a vida e tem que ter hoje mais do que nunca, né, com toda essa lição que a gente teve aí que ela é tão... é um suspiro, né? Ela é tão efêmera, ela é tão passageira. Sim. Então, cuidar dela, cuidar do sistema imunológico, cuidar aqui, ó, do principal, do mental, como estamos permitindo os funcionamentos, né? O que eu coloco para mim como uma verdade, como saúde, como benesse, como eu deixo que coisas que vêm do externo influenciem em um mundo interno. Então, são muitos gatilhos que a gente recebe principalmente na fase da infância, dos 0 aos 7 anos. Então, é quando a criança está aí, subconsciente total, né? Toda informação que é dada, ela é recebida quando vem de pessoas de autoridade, do pai, da mãe, dos professores que cuidam da forma geral. que ele é um período muito fundamental onde a gente traz muita coisa, porque os pais e as pessoas que cuidam da gente entregam o que elas têm de melhor. Então, muita gente nem tem para dar para o filho. E está tudo certo, porque faz parte da gente construir, tomar consciência e seguir nessa construção. Então, nessa toda minha trajetória, né, os meus pais fizeram o que o dia eu tinha convênio médico, então eu tive o que pode se dar, né, com relação aos tratamentos, depois no trabalho também tinha alguns convênios, tive que passar por cirurgia com relação à questão de cirurgia crônica, tive os melhores atendimentos. Mas se você não muda aquele padrão que está ali, que me perseguia desde a infância, né, por alguma razão inconsciente, não vai melhorar nunca, vai ficar sempre persistindo, persistindo. Então, a gente tem que olhar para isso com muito carinho. As pessoas, hoje em dia, muito melhor, mas por muito tempo a terapia era considerada algo, está a xarope, né? É verdade, é verdade. Está doido, só faz terapia, que tem problema. não é? Era isso mesmo. Não é? Hoje, quando a gente olha para a terapia, a gente pode olhar para as pessoas que são ricas mesmo financeiramente falando. Todos fazem terapia, porque eles sabem a importância da gente parar de ativar aqueles gatilhos, porque todas as coisas são neutras. A tua perspectiva de olhar as coisas que ativa esse lado. Ah, isso é ruim. Ah, isso é bom. Ah, dinheiro é sujo. Ah, nossa, que letra do céu. Sim. Saúde, nossa, hum, alguma coisa lá não cai bem, porque mexe com o ego. Aí a pessoa fica com muita questão respiratória ou alérgicas, né? Ah, outra questão relacionada a fraturas, dores, né? O que a energia traz que a gente somatiza no corpo físico? Então, são muitas perguntas que numa terapia a gente consegue chegar lá naquela causa raiz e libertar. E vale pra todo mundo, né? Quem tem saúde 100%, uau! A pessoa é bem suadíssima. Mas, das pessoas que eu conheço, todo mundo tem desafios. Sim, sem dúvida. Né? E a gente trazendo esse desafio pra luz da consciência, a gente trata e acaba, né, com a questão de ficar ali todo o tempo tratando a consequência, que é a tal da coisa que o povo toma a alopatia direto. e a alopatia direto, né? E a alopatia direto, né? E depois dos florais, o que você acabou de estudar? Eu estudei, eu amo estudar o autoconhecimento. então, partindo aí do que a gente tem, né, de ver, né, como que o homem foi colocando, né, desde o homem pré-histórico, né, foi muito através das plantas. Sim. Então, os óleos essenciais, eles trazem o que a gente tem como se fosse a alma da planta, né? Então, na pandemia, como eu tive todas essas mudanças, foi algo que veio muito forte, porque os óleos essenciais, eles, na época da peste negra, que o povo usava aquele bincão, né, muitas pessoas nem sabem dessa história, mas ali eles colocavam ervas aromáticas, porque os aromas, eles acabam fazendo com que vírus e bactérias sejam neutralizados, né, não se proliferem. Se a gente pegar produtos de limpeza, começaram a ler ali nos rótulos, a gente vê, olha, eles usam plantas ainda. Então, a gente pode trazer os benefícios das plantas de uma forma prática, né, num vidrinho. Então, a gente traz aqui, né, por exemplo, esse é um olho de limão. Ah, tá. Mostra aqui, pessoal. Tá. Interessante isso. Então, no vidrinho desse, a gente tem aqui as propriedades dos melhores limões, né, que é o limão ciliano, pra usar, por exemplo, pra fazer uma limpeza, né, o olho de limão, quanto aí as donas de casa podem falar pra gente, né, usa pra fazer uma limpeza aí da cozinha, faz um spray, porque sabe a potência do limão. É, e até o limão mesmo, a gente tomando, que vira, a gente tem uma nova água, ou menos igual, a limba, faz muito bem, previne as doenças aí, as bactérias, né. Trata do campo biológico. Exato. Então, é a prevenção, é a gente olhar a causa raiz, e não só lá, ai, só fica limpado, ai, só fica no seu peito, ai, poxa, como que tá a sua alimentação, como que tá, a nutrição, né, porque não basta só se alimentar bem, mas tem que ir no médico, fazer os seus exames, olhar o que que tá faltando, a pessoa não come mais carne, tá fazendo uma suplementação, ah, como é que tá o ambiente que essa pessoa vive, a mente dela, tá faltando foco, então, ó, limão, quando a gente inala o aroma, ele ajuda a focar, então, quem tem criança em casa, estudando, daí tem que, acho que agora já voltou bastante, a coisa da escola presencial, mas passaram-se aí, muitos meses, da criança estudando em casa, o que tá desperto é bom, se a gente olha, pode colocar no difusor, e o Aroninha vai colocando, pra todos que estão nesse ambiente, o poder da natureza, pra nos ajudar, então, traz um suporte, né, pra uma família, então, as pessoas, tem gente que ainda tá muito em casa, ou que o home office, o home office virou o novo normal, e tá, então, no processo de adaptação, sente que tem, né, mais interrupções, então, pode usar no difusor, é uma ótima opção. fala dos outros óleos essenciais também. Certo, tem outro óleo, que é muito famoso, esse aqui, é a lavanda, acho que as pessoas, já ouviram falar bastante, pela questão das propriedades, que acalmam, relaxam, então, e sentir o aroma, já calma. É, sentir o aroma, sinta. É muito suave, é um óleo que é indicado pras mães, né, que fazem ali, né, o seu trabalho de parto, tem que cuidar daquele neném, que chora, né, muda a vida inteira, então, faz bem, tanto pra mamãe, como pro neném. É um óleo muito versátil, porque a lavanda, além de ter essa propriedade, calmante das emoções, maravilhosa pra pele, então, pode colocar com um óleo de amêndoas, um óleo fracionado de coco, fazer uma massagem na pele, ou um pouquinho só, né, uma gota, gente, óleo essencial, muita gente fala, nossa, mas o pitrida esse custa tantos reais, mas é uma gota que você usa, que é concentradíssimo, entendi. Então, um, menos é mais, né, aquele velho ditado que a gente escuta por aí, que um óleo essencial, ele é muito válido pela potência. Bacana. Né? Então, é concentração dele. Concentração. Quando você tem um óleo essencial, de qualidade elevada, que é ok, né, vem escrito mesmo no rótulo, que você pode ingerir, você pode fazer, por exemplo, uma limonada e colocar uma gotinha da lavanda. E aí, você já vai estar também usando as propriedades, calmantes pra todo mundo, mas sempre verifique se o óleo é indicado pra isso, ou se o óleo é só pra massagem, né? Porque a aromaterapia, ela é muito antiga, ela vem da época dos egípcios, antes dos egípcios, antes dos egípcios, porque... eles arrombavam os túmulos dos faraós, não era pra roubar o ouro, o ouro ficou, né? Eles roubavam óleos essenciais. Que interessante. Que era o que eles usavam pra tratar da saúde, né, na época. Então, os chineses, né, no livro amarelo, quem é estudante aí, que já deve ter feito, também a acupuntura, que hoje também é uma prática médica, maravilhosa, por muito tempo, foi colocado como algo, né, que não fazia nada, hoje em dia já comprovado pelos médicos, então, no livro amarelo, a gente tem os registros também, do uso dos óleos e de ervas aromáticas. Então, é muito antigo, né, é uma novidade antiga. Fala de pimenta, você tem mais água com você? Tenho, claro. Vamos falar do hortelã pimenta, pepper mite. Então, é esse óleo, excelente para a gente ter aí, as vias respiratórias abertas. Então, a gente passou por uma situação, né, de saúde pública, total, no mundo, onde a respiração, né, por onde é entrada o tal do vírus? Pera que, o pessoal também tem gente ainda de máscara, Então, a gente tem que estar todo o tempo, tendo atenção com essa limpeza, com esse tratamento. Então, o hortelã pimenta, maravilhoso, você sentiu, pelo lado, o quanto abre aqui, né? exato. Então, ele dá um suporte para as restrições respiratórias. A gente pode, por exemplo, usar para fazer uma massagem, criançada, e tem muita questão, talvez, de narizinhos correntes, mas dilui bem, para crianças e idosos, a gente sempre usa bem diluidinho, e sempre usa o tópico, então, pode passar no peito, nas costas, pode passar na sola dos pés, se a pessoa, ai, cheiro ruim, não gosto, passa na sola dos pés, é porque vai para a corrente sanguínea. Então, usar uma gotinha, ou menos, bem pouquinho, bem diluidinho. Então, esse é bárbaro também, para a gente acordar, né? de manhã, uau, muito preguiçoso, pá, pode usar esse olho essencial, muito preguiçoso. Legal. Tem mais amor? Tem, tem sim, o rei dos olhos, esse aqui é o olíbano, frankincense. Então, porque ele é o rei dos olhos, ele era usado já na época de Jesus, então, quando a gente vê, né, contando na Bíblia, que foram dados presentes, né, e foi dado a mirra, que também é um olho essencial, o incenso, que era essa resina do frankincense, né, que em inglês é chamado de frankincense, e aqui no Brasil, o olíbano. E o ouro, muita gente diz que não é esse ouro que a gente usa em joias, que o ouro era o açafrão. Então, quando a gente fala do olíbano, a gente fala de beleza, porque a gente pode usar para, desde o envenecimento, para a gente estar aí com a pele mais bonita, e qualquer questão que você esteja aí com um esterminológico abalado, respiratório, é um olho muito versátil. Você pode fazer também. se for um óleo de qualidade que permita a ingestão, você pode fazer um suco e pôr uma gotinha dele, lembrando sempre de usar o copo de vidro, pode fazer uma massagem corporal, e o óleo vai trazer muito benefício tanto para a pele como para a regulação do terreno biológico de forma geral do corpo. Então, é um óleo que, se for lá, se for lá, só é para ter um em casa. Seria ele, ou a lavanda, que também, lavanda é coringa, né, um tarifete suíço. Perfeito. Tá bom. Tá bom. Pô, Caíra, te agradeço demais. Eu te agradeço. Muito bom. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os internautas, e os seus contatos aí, para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre os óleos essenciais, como é que eles contatam você? Claro. Eu deixo um recado, que tem a prioridade para dar para você. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Se você não estiver bem, não tem como ajudar os outros, e não tem como colocar o que você tem de melhor para o mundo. Então, sempre observe isso, observe a qualidade dos teus pensamentos, porque os pensamentos é o que traz a emoção e que gera todas as coisas na vida. Então, sempre observe isso. Vou deixar os meus contatos, se você quiser opções naturais, para tratar das emoções, enfim, de qualquer questão que esteja precisando de uma atenção maior. Meu telefone é 1199 452 4836. Pode me ligar ou mandar WhatsApp. E meu Instagram, eu sempre coloco muitas informações lá, é Karina Apuri. E você pode me adicionar e também mandar mensagens por lá. O meu site é www.karinapuri.com.br. Também são várias opções, e vocês podem ter acesso à minha história, ao meu trabalho. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada, gente. Internautas, vamos agradecer a essa fantástica profissional, Karina Apuri. Nós finalizamos mais um. Você é top. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri